Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Segue o nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, meu Pai. E oro principalmente, meu Pai, pelas famílias que perderam seus filhos. Deus, meu Deus, que o Senhor possa consolar, confortar a cada pai, a cada mãe, a cada familiar. Pois a gente, meu Pai, que distante tem visto isso, sentimos a dor. Eu imagino a dor dos pais de perder seus filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor livra o Teu povo do mal. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, meu Pai, para livrar e proteger. Pois estamos vivendo dias tão maus nessa terra. Estamos vivendo dias, meu Pai, que a vida já não tem mais valor. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita essa pessoa agora, meu Pai, que me acompanha. Talvez ela se encontra doente, enferma, desenganada pela medicina. Que o Senhor estenda Tuas mãos e toca, meu Pai, para remover essa doença. Toca para remover essa enfermidade, esse tumor, esse nódulo, esse câncer, esse diabetes, essa leucemia. Essa pessoa, meu Deus, que passa por problemas financeiros, talvez escassez, endividada, desempregada. Comendo pela mão dos outros, meu Pai. Que o Senhor venha suprir a necessidade dessa criatura. Meu Deus, consagra e abençoa o copo com água que essa pessoa coloca. Abençoe também, meu Deus, peças de roupas, documentos. Que o Senhor coloque o Teu poder e a Tua virtude. Como a Tua palavra diz, se do alto não vier, o homem nada pode oferecer. Ainda que eu orasse, ainda que eu jejuasse, eu subisse o monte. Mas se do alto não vier, em vão são as palavras, meu Deus. Então, que essa palavra saia daqui em poder, para transformar a vida dessa criatura. Levantar o que está caído, o que está prostrado. Libertar, meu Deus, esse que se encontra oprimido, encarcerado numa cadeia espiritual, de uma depressão, de uma ansiedade, de um vício. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu Te peço. Estende as Tuas mãos poderosas e glorifica o nome de Jesus na vida deste homem e dessa mulher. Pois eu abençoo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água, em nome de Jesus. Beba dessa água e tome posse aí de todas as bênçãos.